A Feira do Relógio é uma das mais emblemáticas da capital. Realiza-se todos os domingos e nela é possível encontrar de tudo um pouco. Desde roupa a calçado, eletrodomésticos, loiças, frutas e legumes. Até 2004, a Feira do Relógio realizava-se num descampado em chão de terra batida que não apresentava as mínimas condições de funcionamento a feirantes e visitantes. Acima de tudo, perturbava o sossego e a qualidade de vida dos moradores das áreas envolventes dos Olivais e de Maravilha. Com o objetivo de melhorar a qualidade de funcionamento desta feira, a equipa de Pedro Santana Lopes optou, logo em 2002, por encontrar um novo local para a realização desta feira. A transferência efetiva ocorreu no ano 2005. A Feira do Relógio passou a realizar-se na Avenida de Santo Contestável, entre Celas e os Olivais, e estendo-se ao longo de dois quilómetros. Esta iniciativa de Santana Lopes foi muito bem acolhida pelos feirantes e visitantes. A opinião é unânime de que já era tempo de mudar para um local com dignidade. Hoje, esta feira tem mais sentido.